Deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, ontem o Brasil inteiro viu os atos que ocorreram no Brasil inteiro. Atos que inicialmente eram para ocorrer na Paulista, em Brasília, e que eram os atos oficiais de apoio, não ao presidente Bolsonaro, mas à nossa democracia, pela liberdade de expressão, e tomou vários municípios de todos os estados do país. Manifestações legítimas de pessoas de verde e amarelo, famílias, idosos, todos em defesa do seu voto, porque na Constituição, no seu artigo 1º, parágrafo único diz que todo o poder emana do povo que o exerce através de representantes eleitos. E pela literalidade desse dispositivo, o Supremo nem é um poder, pois não representa o povo, deveria ser o guardião da Constituição. E o que tem feito é solapando as instituições, rasgando a Constituição, não a instituição Supremo Tribunal Federal, que deve ser respeitada assim como todas as instituições, mas sim o ministro, que é o ministro Alexandre Moraes, que vem numa escalada de autoritarismo, promovendo prisões ilegais, inclusive de um parlamentar que gozava das suas prerrogativas parlamentares. O artigo 53 trata da imunidade material, foi desrespeitado. O artigo, o parágrafo 2º do mesmo artigo, trata da imunidade formal, também foi rasgado, fizeram uma prisão ilegal, dizendo que era um crime inafiançável, e todos nós sabemos que os crimes inafiançáveis estão no rol taxativo na Constituição Federal, inclusive com julgados do STF determinando isso. A população saiu ontem para pedir respeito ao voto popular e respeito à liberdade de expressão, que vem sendo atacada reiteradamente por uma pessoa que deveria ser aquele que defende a nossa Constituição, que defende as nossas leis. E aí eu vi hoje uma jornalista da CNN dizendo que quem define o que é constitucional ou não é o STF, em referência à fala do presidente que disse que não irá mais obedecer às ordens do ministro Alisson de Moraes. E obviamente que o presidente se referiu às ordens inconstitucionais, porque ordem constitucional, ilegal, não se cumpre. E isso está inclusive previsto no Código Penal. Não é o STF que determina o que é constitucional, não. Ou eles poderiam, por exemplo, determinar que pena de morte fora de caso de guerra é constitucional. Até quando a mídia e a oposição vão ficar endossando essa narrativa? Não se esqueçam, não é essa a máxima, ela não vale para a política de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Os próximos podem ser vocês.